Solidão é lava Que cobre tudo A amargura em minha boca Sucra em seus dentes de chumbo Solidão, palavra Calma a borda no coração Resignado e mudo No compasso da desilusão 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 Doço eu dança você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Doço eu dança você Na dança da solidão Carmelha ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueça o meu passado Desilusão 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 Eu danço eu dança você Na dança da solidão Quando vem a madrugada Meu pensamento vagueia Com os dedos na viola Contemplando a lua cheia E apesar de tudo E apesar de tudo existe Uma fonte de água pura Quem viver daquela água Não terá mais amargura Desilusão 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 Danço eu dança você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Danço eu dança você Na dança da solidão Na dança da solidão Desilusão